Olá, senhoras e senhores. E aí, tudo bem? Mais ou menos, estamos nervosos. Estou mega nervoso, Zé. Não, mas eu também sou, ainda estou perto. O pessoal está entrando aí, ó. É, ó. Vamos guardar um pouquinho, faltam três para as quatro. Tá. Aguarda um pouquinho. Eu acho que estou vermelho, Zé. Eu estou vermelho. Minha filha. Está na minha luz. Olha, um monte de gente conhecida, legal. Beijo para mim, quem é? É a Andréia, minha gurua. Minha coach espiritual, como alguém de... Respira, respira. É necessário esse. Augusto falou... Oi, Augusto, querido. Seus fãs estão todos chegando aí, ó. Tá, tem fãs. Os fãs estão... Aí, um monte. O Cássio, meu filho. Aí, ó. Divo. Quem falou isso, Divo? A Diana. Respira. Respira. Espera aí, eu vou ligar o ar. Estou vermelho nervoso. Oi, Débora. Minha aguinha está aqui, ó. Trouxe uma aguinha aqui, a brava. Eu trouxe uma agona. Só não posso beber muito, senão eu vou querer a aguinha. Lenda, lenda. Lenda aí, pô. Lenda. Lenda pegar o pesado agora, hein, Rodrigo? Lenda é o Zé. Lenda é o seu, não. Não, não tem nada. A Jana fez propaganda. Ai, que nervoso. Meu Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, é Claudinha? É Claudinha? É Claudinha. É. Olha. Um beijo, sua linda. Ai, não. Esse garoto horroroso está falando comigo. Zé Felipe. Horroroso. Acabado. Beijo, Simone. Simone, beijo. Nós somos dois lindos. Esse horroroso está falando aí. Quem é o horroroso, gente? José Felipe, lá do Piauí. Lembra dele? Tem um do... Ah, o Zé Felipe, do avô, que o avô chama José Maria? É esse? Eu não sei. Eu já não sei esse detalhe. Fala aí, Felipe. É você que eu não estou enxergando a foto direito. O avô é meu chará? Será que é ele? Saudade, Zé. Zé Felipe. Nossa, que saudade. Olha, Pedro Miranda. Oh, Augusto. Augusto, seu lindo, que saudade. Gente, eu vou chorar. Não vou mais falar, não. Vou chorar. Mentira. Eu tenho que falar. Olha o coração, gente. Estamos só aguardando mais um pouquinho, tá? O pessoal acabou de entrar aí para a gente iniciar. Olha, Zé, é ele mesmo. Aquele cujo pai... Ah, grande. Ah, então, pô, grande. Pô, isso aí é gente muito boa. Tudo bem? Maravilhoso. Maravilhoso. É. Oi, Lili. Lili, foi a Eliane? É, essa é ela. É? Inálito. E não, eu ia mandar coração na live, só que a gente não pode, né, doida. Quer dizer que pode. Zé Arnaldo. Oi, oi. Zé Arnaldo nos prestigiando? É, Zé Arnaldo. É, Eric Gustavo, meu doutorando. Oi, Zé. Olha o Cássio. Cássio é meu filho. Cássio. Aqui no Rio tá fresquinho, Zé Felipe. É, hoje tá... É. Tô suando aqui, né, Filipe? Mas tudo bem. Que bom. Não é por causa da temperatura lá fora, não. Pô. Oi, saudades também. Eu dei limite aqui, Rodrigo, dei limite aqui até as 4h05, tá? Pra gente iniciar. Tudo bem, tudo bem. Ah, então, mas eu tô achando já que tá bombando. Cara, 30 pessoas. É, tem mesmo. Oi, Carlinha. Fiz, obrigado pela presença, pela força. Carlinha, Carla Quirrada. Tudo bom? Saudades. Saudades de um monte de gente. A Alessandra. A Alessandra, a Alessandra cobrando pontualidade. Alessandra, braba... Hoje, Alessandra. Tá, vamos iniciar. Oi. Oi, querido. Tudo bom? Saudade de você também. Leiliane. Leiliane. Gente, eu tô nervoso. Não, não vou ficar falando isso não, que vai dar tudo certo. Não, é, vai dar. Vamos iniciar então, Rodrigo? Bora, Zé. Tá bom, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Vamos. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou José Maria, que ainda não me conhece. Essa atividade faz parte da programação de cultura da Escola SESC de Ensino Médio. É uma programação feita pelo Espaço Cultural da Escola. A gente tá adaptando as nossas ações, né? Que acontecem normalmente fisicamente no espaço da escola. A gente tá adaptando pra esses canais assistíveis nesse momento, né? Então a gente tá fazendo algumas atividades online, atividades nessas ferramentas digitais. Nesse momento de pandemia e quarentena, né? E assim, possível e breve, a gente retorna com as nossas atividades no espaço da escola. Então a gente tá utilizando o Instagram, o YouTube, a plataforma da escola. Então vocês sigam a gente, sigam a escola, o SESC de Ensino Médio, que a gente vai divulgar as atividades, né? Cultural da escola nesse período, tá? Hoje nós temos aqui o professor Rodrigo. Tchau. 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 Tá, então vamos seguir aqui. Eu ia praticamente apresentar o Rodrigo agora. Bom, então o Rodrigo é professor de língua portuguesa há 11 anos na Escola SESI do Ensino Médio, onde atualmente exerce a função de coordenador geral de linguagens, é especialista em literatura brasileira pela UERJ e literatura, arte e pensamento contemporâneo pela Porto Rio, também é mestre em literatura brasileira pela UFRJ, em todas as instituições, estudou a obra de Caio Fernando Abreu, autor por quem, obviamente, é obcecado, e cuja obra faz sempre questão de divulgar, seja para amigos, para os alunos, ou para quem está interessado aqui nessa nossa live. O Rodrigo conversará conosco sobre Caio Fernando Abreu e sobre a obra Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Eu peço que vocês interajam com a gente através dos comentários, tá? ou adivinem as suas perguntas, enfim, os seus contamentos, o que vocês acharem importante para essa nossa conversa aqui. A gente pede que vocês enviem pelos comentários aí do Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Caio Fernando Abreu foi um escritor, jornalista, foi uma das maiores conquistas do país, né? Caio nasceu no Rio Grande do Sul, 12 de setembro de 1948. Caio é dono de uma obra atemporal, ele recebeu por três vezes o prêmio Jabuti de literatura, um deles, inclusive, foi com a obra, que é tema dessa nossa conversa agora aqui. Caio morou em alguns países da Europa, morou em São Paulo, durante um dos piores momentos da literatura, ele morou com a Ilha da Risp, lá em Campinas. Caio morreu aos 47 anos, em 1996, mas Caio foi muito mais que isso, né? Isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Eu vou só ler um texto aqui do Caio, para a gente passar essa conversa para o Rodrigo. O texto é o título Diálogo. Você é meu companheiro, hein? Você é meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro, só isso. Tem alguma coisa atrás, eu sinto. Não, não tem nada, deixa de ser paranoico. Não é disso que eu estou falando. Você está falando de quê, então? Estou falando disso que você falou agora. Ah, sei que eu sou seu companheiro. Ah, sei que eu sou seu companheiro. Não, não foi assim. Eu sou teu companheiro. Você também sente? O quê? Se você é meu companheiro, não me confunda, tem alguma coisa atrás, eu sei. Atrás do companheiro? É. Não. Você não sente? E você é meu companheiro? Sim, sim. Claro que eu sinto. E você, não? Não, não é isso. Não é assim. Você não quer que eu seja isso, assim? Não é que eu não queira. É que não é. Não me confunda, por favor. Não me confunda. Agora, no começo, era claro. Agora não? Agora sim. Você quer? O quê? Se é meu companheiro. Ser teu companheiro? É. Companheiro? Sim. Eu não sei. Por favor, não me confunda. No começo era claro. Tem alguma coisa atrás? Você não vê? Eu vejo. Eu quero. O quê? Que você seja meu companheiro. Hein? Eu quero que você seja meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que eu quero que você seja meu companheiro. Você disse? Eu disse? Não. Não foi assim. Eu disse. O quê? Você é meu companheiro. Hein? Esse texto está no Morangos Mofados, não é isso, Rodrigo? Isso. E ele termina também, entre parênteses, dizendo assim, ad infinitum. Ou seja, é um diálogo de duas pessoas que andam em círculos, em que elas tentam se encontrar e estabelecer essa relação de companheirismo, de que tanto volta aí, que elas ficam tanto em dúvida. E esse livro abre o livro de conto, esse conto abre o livro Morangos Mofados, e eu gostei muito desse texto e da ideia do Zé de ler algo, porque já dá um esquenta que mostra alguma coisa da obra do Caio, alguma coisa significativa da obra dele. Nesse caso, a obra do Caio tem muita busca por outras pessoas. Alguém perguntou se esse texto é do Caio ou do Lula. Não entendi, mas eu acho que é o texto de todos nós, de como a gente funciona e de como a gente busca... É uma leitura muito particular minha, tá? De como a gente busca no outro alguma completude, algum gancho, e o quanto é difícil ou quase impossível fazer isso. Mas há essa busca de que a gente não desiste, não abre mão. E eu acho que tem muito... Ela é um continho curto, continho, eu acho divertido, mas que sintetiza muito da poética do Caio, porque é uma poética que busca esse encontro, busca o amor. O amor está sempre em voga nas buscas dos personagens do Caio e Fernando Abreu. A busca da amizade, a busca pelo companheirismo. E também é legal a gente perceber que, assim como Os Dragões, que é a obra de que a gente vai falar hoje, Morangos Mofados também é um livro de contos. E assim como tem Pedras de Calcutá, várias outras... Eu estou nervoso, acho que eu não lembro de todas agora, mas o Caio é um autor que se caracterizou muito pela escrita do conto, pela escrita rápida. Agora, é interessante que suas obras, seus livros de contos, eles não são meras reuniões de contos escritos, de coisas que ele recolhe e publica. Porque muitos escritores têm isso, eles têm um jeito de escrever e eles reúnem contos. A escrita do Caio em contos sempre tem uma busca por uma unidade. Então, os livros de contos do Caio, eu gosto muito de lê-los por inteiro. Apesar de eu ler, claro, os contos às vezes isoladamente, mas eu gosto de ler os contos na sequência, a maneira como ele organizou. Porque, normalmente, essa reunião de contos tem alguma intenção. No caso do Morangos Mofados, não é uma questão, eu acho que é uma reflexão muito profunda que se faz sobre uma geração que passou pela ditadura, que passou por um período histórico complicado e que reagiu de maneiras diferentes, seja pela luta armada ou seja pela contracultura, pelo desbonde. O outro armado, a gente sabe, esse pessoal que se engajou na luta mesmo, fez sequestro, aquelas coisas. E o desbonde são aquelas pessoas que reagiram a partir da liberdade, do uso do corpo, do acesso, do consumo de substâncias expansivas de mente, para não dizer drogas simplesmente. Mas há uma unidade, uma reflexão ali, que é sintetizada pela imagem dos morangos, que lembra muito o John Lennon, na música Strawberry Fields Forever. E aí, é importante dizer assim, Caio escreveu dois romances somente, um deles foi uma obsessão na minha vida, chamado Onde a Darada se Veiga, olha isso, quase esqueci. E outro, que ele escreveu muito na juventude, chamado Limite Branco. Então, a sua obra é muito composta por crônicas, ele escrevia em jornais e ele escrevia muitos contos também e publicava. Tem gente que diz que isso se deve ao fato de que ele tinha uma necessidade muito grande de se sustentar e tinha dificuldades de talvez parar para fazer uma obra de mais fôlego. Eu sei que, por exemplo, Dulce Veiga, ele escreveu, ele recebeu uma encomenda e escreveu assim, ganhou um dinheiro antes para poder fazer o livro. E aí, talvez, isso explique também o seu investimento em contos. Ele também faz parte de uma geração de cronistas muito importante para o Brasil. A literatura brasileira é uma literatura que tem uma tradição de contos muito profundas. Os nossos grandes escritores são também grandes contistas. Se a gente pensar no século XIX, Machado de Assis, início do século XX, Lima Barreto, os grandes nomes que a gente tem de literatura normalmente também foram grandes contistas. Clarice Lispector, Rima Aranj Rosa, Lígia Fagundes Teles. E aquela geração do Caio é uma geração que se destaca muito pelos contos. É o Rubem Fonseca, a Moacir Sclia, Luiz Vilela, João Gilberto Nau, Sérgio Santana, que nos deixou há pouco tempo por conta da pandemia. Então, ele está dentro de uma geração. E aí? E aí, mas como é que a poética de Caio se apresenta a sua personalidade nesse contexto? É uma poética que faz uma reflexão muito profunda de uma geração também, de alguns momentos políticos, sanitários e sociais brasileiros. Mas uma poética... E aí eu estou citando um professor da UERJ chamado Ítalo Morricone, que escreveu um texto que está no livro Contos Reunidos, do Caio Fernando Beu. Então, existe uma publicação na Companhia das Letras chamada Contos Reunidos, em todos os contos do Caio, e tem esse texto do Ítalo. E ele fala assim, que vida e obra de Caio... Travou um instantinho. Agora voltou. Voltou? Desculpa, né? Aconteceu coisas de internet. A contracultura a gente entende por um radicalismo de vanguarda estética e existencial, elementos de cultura pop e cultura erudita. Então, a gente vai encontrar no Caio uma mistura muito interessante de erudição. Ele cita muitos autores do cânone da literatura brasileira, mas ele também cita música popular. Às vezes, a gente tem letra de música que parece que toca à medida que a gente está lendo. Existem trechos de romances e de contos do Caio que tem uma trilha sonora que ele indica quando começa a ler o livro. Ou, às vezes, que a letra está inserida. Uma das minhas pesquisas era... Eu analisava como as letras estavam inseridas ao longo do romance Onde a Darada se veiga. E se você conhece a música, em algum momento parece que ela toca à medida que você lê. Você lê e está tocando também. Então, ele faz uma mistura que é muito interessante disso, né? De um vanguardismo, de uma busca estética revolucionária, de elementos de cultura pop e a cultura erudita. Então, ele é um escritor muito interessante porque ele tem uma linguagem acessível. Não é um escritor difícil, né? A não ser em alguns contos que são mais herméticos, ou seja, fechados e difíceis de serem compreendidos. Mas é um escritor bastante acessível no sentido de linguagem, no sentido de referências pop. E o Ítalo, ele escreve um texto no livro... Alguém perguntou. Eu já vi, aí eu estou... Ele escreve um texto, eu vou dizer o nome daqui a pouco, que está por aqui. Nos contos completos do Caio, que foram lançados recentemente, acho que em 2019, pela Companhia das Letras. E ele faz um... Não chega a ser pré-fácil, acho que um pós-fácil, mas é uma análise da obra do Caio. E daqui a pouco eu posso passar... Eu não sei se eu consigo procurar ao mesmo tempo que eu estou falando aqui o nome do texto, tá? Não, pode deixar que eu vejo. É. E aí ele faz... E esse texto do Ítalo é muito interessante porque ele faz um panorama, assim, do conto do Caio e do lugar do Caio na literatura brasileira. E uma coisa também muito interessante que o Caio fala, é que o Caio não, o Ítalo fala, e que também eu já sabia, mas como eu estou citando ele nesse momento, assim, mas quem lê o Caio também reconhece, é que vida e obra, a biografia do Caio, as duas coisas aparecem muito e se misturam. Não vamos dizer, assim, que são biografias, pura e simplesmente. É criação ficcional. Mas existem muitas referências da vivência do Caio, das experiências dele, da figura dele. Então a gente tem personagens que são muito semelhantes a ele. Personagens que são... Que têm a descrição dele. Eu separei só um trechinho bem curtinho dos dragões, que é do conto Lindo, Uma História Horrível. Que é um conto maravilhoso, que eu acho que é um dos melhores contos da língua portuguesa. E eu acho que quem já leu concorda comigo, eu faço muita questão de ler esse conto. Eu vou fazer só um trechinho no final. No fundo do espelho, na parede da sala, de uma casa antiga, numa cidade provinciana, localizou a sombra de um homem magro demais, cabelos quase raspados, olhos assustados, feitos de uma criança. Se eu conheço o Caio, eu consigo reconhecer. Também tem barba de três dias, cabelos raspados, camisa sempre branca. Alguns personagens têm uma descrição muito semelhante ao próprio Caio. E algumas experiências são muito próximas das experiências do Caio. Um elemento também que é importante nessa análise do Ítalo e com a qual eu concordo é a função que a AIDS exerce na literatura do Caio e na vida. Então, a doença HIV, eu acho que esse é um dos motivos que me fizeram querer falar do livro Onde os Dragões do Conhecem o Paraíso nessa live, tem a ver com esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu vou citar um trecho que eu acho extremamente relevante. Eu separei aqui, eu fui separando textos em vários lugares. Eu tenho aqui no Kindle, eu tenho no livro, eu tenho no computador. Eu estou todo doido aqui. Esse trecho é do conto Dama da Noite e eu vou ler, tem alguns palavrões, eu vou tentar cortar, já que é uma live de uma escola, tá? Ok, Zé? Tudo bem. E aí, esse conto é muito doido porque é um monólogo, só que é um monólogo de uma mulher, ou a gente não sabe se é uma mulher ou se é uma mulher trans, que fala com um rapaz cuja voz a gente não ouve, ela fala loucamente, eu amo esse ponto, mas ela diz em algum momento pra ele assim, você não viu nada, você nem viu amor, que idade você tem, 20? Tem cara de 12, já nasceu de camisinha em punho, morrendo de medo de pegar AIDS, vírus que mata, neguinho, vírus do amor. Fez algumas coisas sexuais? Paranóia total. Eu estou cortando, tá, gente? Estou com medo aqui. Semana seguinte, nasce uma espinha na cara e salve-se quem puder, baixou Emílio Ribas, que é um hospital que a gente tem visto muito no Jornal Nacional, que é um centro de referência de imunologia, enfim. Caganeira, tosse seca, gânglios generalizados, oh boy, que grande M fizeram com a tua cabecinha, hein? Você nem beija na boca sem morrer de cagaço. Transmite pela saliva, você lê em algum lugar. Você nem passa a mão em peito molhado sem ficar de... com medo. Ah, não sei se eu posso falar, dizer palavrão, tô com medo. Conta pra tia. Você lê, meu bem, nada? Você não lê nada. Você vê pela TV, eu sei. Mas pela TV também dá. O tempo todo. Amor mata. Amor mata. Amor mata. Pega até de ficar do lado. Beber do mesmo copo. Já pensou se eu tivesse? Eu, que já dei pra minha cidade, ainda por cima, adoro. Viado. E aí eu fecho esse trecho porque no início da pandemia eu fui ficando muito assustado com a maneira como a gente tá tendo que se comportar, o isolamento social e o impacto que se tem na nossa vida. Em nenhum momento... A epidemia da AIDS foi muito grave, mas ela nunca chegou a esse extremo de... Esse extremo que a gente tá vivendo, né? E esse extremo passa pelo medo que nós estamos de uns dos outros. O medo de nos encontrarmos. O medo de nos abraçarmos. O medo de nos tocarmos. A gente não sabe direito como é que se transmite. E há essa ignorância, esse medo, esse desespero da gente fazer a coisa mais simples que é viver, que é se relacionar, que é amar, que é encontrar as pessoas que a gente gosta, de quem a gente gosta. As pessoas que a gente ama. E eu acho que esse trecho aqui do Dama da Noite, talvez em algum momento alguém possa ter pensado que era datado, que era particular de um momento muito específico histórico, que foi a epidemia de HIV, que hoje em dia existe algum controle sobre ela. Mas não, né? Acho que fala de coisas que acompanham a história da humanidade, que estão conosco ao longo de sempre. E vão e vêm, né? Então, é o medo da gente, é o medo do outro, é o medo de amar, é o medo das pessoas de quem eu gosto, é o medo do contato, é o medo do contato, é o amor que mata. Isso aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um escritor, o Ramon Nunes, ele escreveu a biografia do Dei Mato Grosso. E ele fala muito do Caio, porque ele escreveu, antes disso ele escreveu um livro que é Tente Entender o que eu tento dizer, que é uma frase que está no conto do Caio, na carta do Caio, naquela carta que ele publicita, que ele está com o Aids, né? Cartas para além dos muros, são três cartas. Isso, na primeira carta tem essa frase, que é ele que esse autor Ramon usou, usou como título do livro dele. E esse livro dele, do Ramon, é justamente ele falando, são poesias, falando de poesia e HIV. E ele fala isso, que ele pesquisou muito para falar se ele deveria falar ou não. Ele disse que é muito difícil falar sobre isso, dá mais no publicação, no livro. E que ele encontrou isso lá em Caio e Fernando, né? Mas lá atrás, Caio foi o primeiro a falar dessa questão em livros, né? E isso foi nos anos 70, ele escreveu esse livro nos anos 2000 já, 2000 e pouco. E quanto foi importante para ele esse livro do Caio, essas questões do Caio, esse texto do Caio, para que ele, sei lá, quase 30 anos depois, ele conseguisse escrever o livro dele, né? E colocar, que ele também tem HIV, e colocar isso no texto dele. Ah, legal. Zé, eu quero, depois você me passa, eu quero ler esse cara. E é isso mesmo. A literatura do Caio, ela tem um marco, ela tem um grande marco, que é a AIDS. Ele tem uma produção anterior, e eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que a seguinte, na verdade. O Caio é sempre bom. Mas ele tem uma produção até Morangos Mofados, em que ele faz uma reflexão dessa experiência da contracultura, do descunde, e da busca do amor, e do incômodo da vida, sei lá. E a partir do HIV, ele passa a escrever muito sobre HIV. E ele passa porque, primeiramente, o Caio é uma pessoa que viveu muitas experiências homoafetivas, e eu estou falando desse jeito porque ele, inclusive, não se colocava como homossexual, e não afirmava isso. Ele era dessas pessoas que falavam assim, Ah, eu não tenho esse limite e tal. Mas o... A partir do momento que aparece o HIV, o HIV, a AIDS, na verdade, não é nem o HIV, a doença da AIDS, ela fica como uma sombra na literatura dele. Ela está sempre por ali. Eu, nesse trecho que eu citei, eu falei uma das únicas, eu acho que é a única vez em que essa palavra é citada no conto, na obra dele, AIDS. Ele não fala disso, ele não diz o nome. E é interessante que eu estou falando justamente nesse trecho, mas normalmente é uma sombra de quem a gente sabe do que está sendo dito. Eu vou ler um outro trecho que eu selecionei, que é do conto Lindo, Uma História Horrível de Novo. Esse conto, ele é muito, muito legal, porque existem entrevistas do Caio em que ele fala da escritura desse conto. E ele fala que ele tinha muito medo. Bom, também vou dar uma coisa já que a gente está falando de video-obra. O Caio só descobre que tem HIV em 1994. Mas desde que o HIV surge, ou que é noticiado, que ele descobre que isso existe, ele fala disso. Mas ele passou esses... O HIV, se não me engano, é 83. Ele passa mais ou menos 12 anos obcecado com essa doença, sem coragem de fazer teste, sem coragem de fazer um... Saber se tem porquê. Eu acho muito justificável nesse momento é uma sentença de morte. Eu também estou dando a justificativa que eu estou dando. Ele nunca me disse. Mas ele tinha muito medo. Isso está em cartas, isso tem em várias... várias coisas. E nesse momento que o Dragões, não conheço para isso, é publicado. Essa aqui é a edição original que eu tenho. É 1988. Então ele tem medo. Imagina que pode ter. Mas ele não tem coragem de confirmar. Então ele diz que esse conto ele escreveu porque ele tinha muito medo de ter AIDS. E ele imagina assim, um homem que volta à casa da mãe para morrer. E aí o conto tem muitas coisas além disso. Tem o encontro dessa mãe, desse filho. esse encontro e desencontro. Porque é uma relação de muito amor que a gente percebe quando lê o conto. Mas é uma relação de muito silêncio. De muita coisa não dita. De muita indireta. De muita coisa subdita. Mas que a gente está entendendo do que está sendo dito. E eu vou ler um trecho que sintetiza essa energia desse conto. E que também fala, assim... Isso que eu estou dizendo, né? É essa sombra que está na obra, na vida. Mas que não é dita o que é. Tu está mais magro. Ela observou. Parecia preocupada. Muito mais magro. É o cabelo, ele disse. Passou a mão pela cabeça, quase raspada. É a barba. E a barba há três dias. Perdeu o cabelo, minha filha. É a idade. Quase 40 anos. Já apagou o cigarro, o cio. E essa tosse de cachorro? Cigarro, mãe. Poluição. Levantou os olhos. Pela primeira vez, olhou direto nos olhos dela. Ela também olhava direto nos olhos dele. Ele verde, desmaiado, por trás daquelas lentes dos óculos. Subitamente, muito atentos, ele pensou. É agora, nesta contramão. Quase falou. Mas ela piscou primeiro, desviou os olhos para baixo da mesa, segurou com cuidado a cadela sarnenta e a trouxe até o colo. Mas vai tudo bem? Tudo, mãe. Trabalho? Ele fez que sim. Ela acariciou as orelhas, sem pelo da cadela. Depois olhou outra vez, direto para ele. Saúde? Diz que tem umas doenças novas aí. Vi na TV, umas pestes. Graças a Deus, ele cortou, acendeu outro cigarro, as mãos tremiam um pouco. E a dona Alzira? Firme? Então, nesse trecho, a gente vê aqui, se a gente entende o contexto da doença, a gente sabe sobre o que eles estão conversando, mas não estão conversando. Eles falam, mas não falam. Ela pergunta, mas não pergunta. Ele quase responde. Ele muda de assunto. Então, a Aids, ela fica como essa sombra na literatura dele, até o momento em que ele descobre, aí eu estou dando um salto, estou saindo um pouco dos dragões, e ele fica internado no Emílio Ribas, esse hospital que ele cita no Dama da Noite. Ele vai ficar internado no Emílio Ribas, ele fica doido. e aí ele... Essa coisa da vida e obra do Caio é muito interessante, porque o que ele faz? Ele publica para todos os amigos, ele escreve, até selecionei uma carta aqui para a gente ler o final, mas ele também compartilha com o público leitor dele pela literatura. Ele tem uma coluna, se não me engano, é no estado de São Paulo, não sei se é o estado ou a Folha, mas acho que é estado. ele faz três... Ele fica um tempo sem escrever, porque ele está internado, e ele faz três colunas em seguida, que são as três cartas para além dos muros. As duas primeiras são muito cifradas, mas ele vai mostrando referências a pessoas que morreram, Rocky Hudson, que foi o primeiro caso mais notório do HIV, Marquito, eu acho que de Marquito ele fala que foi o primeiro brasileiro a morrer de Hades, se tem registro, era um costureiro famoso. e ele na última carta ele escreve e fala para o leitor que ele está com o AIDS. E aí isso se torna público dessa forma, não é alguém que denuncia, não é alguém que falou para o jornal, não é uma entrevista. Ele conta, ele publiciza através da literatura, através do texto dele, através do tratamento estético, que ele dá a própria obra. Então é uma coisa muito linda, muito profunda. Deixa eu ler os comentários aqui, Rodrigo. Ah, ótimo. Vamos ver aqui. Eu me empolguei, eu me empolguei. Um Prios, que eu não sei. Eu acho que é o Pedro Rios, é o Pedro Rios, nosso aluno, ex-aluno. Legal que ficou muita coisa registrada e ainda assim, tendo desenvolvido melhorias. A comunhão fica um tanto abalada nesse momento histórico, mas o convívio social faz muita falta. A Jana diz, isso, o vírus do amor. Lembrei dessa música gravada pela Rita Lee. A Liliane fala, a própria palavra, contaminar, contaminação. o vírus de novo. Deixa eu ler aqui da Lola, Lola Defeite. A gente pode ver que o Caio é bem atual em dizer que nem só a doença traz essa dor, mas também os preconceitos, como terça-feira gorda. Sim. A experiência... pode falar, pode falar. Ele fala muito da experiência homossexual, né? O Ítalo, ele sintetiza alguns temas do Caio e são experiências. Ele fala que, se a gente for ler a literatura do Caio, ele fala assim, que existe a experiência da contracultura, a experiência da infância, a experiência da homossexualidade, a experiência do amadurecimento, a experiência da AIDS. São os grandes temas do Caio. E a experiência da homossexualidade, ela aparece, e às vezes ela aparece, não sendo homossexualidade. Então, a gente tem contos em que há dois amigos, mas que a amizade entre dois homens é interpretada como uma vivência homossexual e há uma reação social a isso, como naquele conto Aqueles Dois. ou Terça-feira Gorda, que é um conto que a gente lê muito, que é um conto de linchamento, em que aí sim há um encontro homossexual. Só um minutinho que o Rodrigo travou de novo. Fernanda, Marcelo, tudo bem, minha querida? Voltou, Rodrigo? Ah, Fernanda, meu amor. Voltei, voltei. Então, e é muito interessante que a experiência homossexual, ela sempre é apresentada com uma reação social muito forte, com alguma coisa, acontece alguma coisa, tá? Queria falar disso, esse comentário que a menina falou aí. Esqueci de quem. Eu tenho aqui do... Eu tenho uma pergunta aqui, que é da Lola Defeite. Rodrigo, é correto... É correto de falar dos ruídos que esse silêncio criam no sentido de nos passar essa preocupação com a doença? Seria dentro dos significados desse silêncio? Os ruídos? O que a gente entende de ruído é a falta da comunicação, né? É correto falar dos ruídos que esse silêncio cria no sentido de nos passar essa preocupação com a doença. Eu não sei, Lola, porque... Eu vou tentar responder do jeito que eu entendi, tá? Eu não sei, Lola, porque eu li esse livro, Os Dragões, foi o primeiro livro que eu li do Caio. Eu sabia que existia esse escritor. Eu não tinha lido na faculdade. Eu já tinha me formado, eu sou velho. E aí eu sabia que existia esse escritor. Ele não estava no cânone, pelo menos na universidade que eu estudei, na Universidade Federal do Amazonas. E eu sabia da existência dele e eu fui procurar numa biblioteca da UERJ, inclusive. Peguei essa edição, inclusive. E li numa tarde. E para uma pessoa que está naquele contexto da AIDS, é impossível não entender do que ele está falando. A gente sabe. É aquele medo que todo mundo que estava naquela geração viveu. Eu vivi, eu entrei na vida sexual, na vida criança com essa sombra sobre nós, com essa doença que amor mata. Então, assim, eu não sei se tem ruído, não. Eu acho que talvez hoje em que a gente tenha falado fale menos de AIDS, como se não existisse porque existe e ainda não tem cura, tem tratamento, mas eu acho que hoje talvez possa criar ruídos porque não tem mais essa sombra na nossa vida. as pessoas até usam menos. Pergunta aqui do Augusto, Augusto CSR. Você acha que a escrita pode... Augusto, nosso ex-aluno. Ah, aqui é código de abreviações. Você acha que a escrita pós-diagnóstico pode ser encarada como uma escrita de si no mundo? Uma necessidade de afirmar sua existência subjetividade? Bom, aí a gente está falando que a escrita de si, a autobiografia, a autoreflexão, são algumas teorias que existem na literatura que meio que dão conta também do que a gente já estava falando do Caio, que é essa fronteira meio difusa entre o que é a vida dele e a literatura. Apesar de a gente saber que o que ele mostra como literatura, que é conto, que é ficção, a gente sabe que é ficção e que tem elementos da vida dele. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se eu também entendi direito a pergunta. Depois ela coloca lá. A Fernanda, a Marcela, beijo, Fernanda. Beijo, meu amor. Podemos fazer uma relação entre essa doença e o momento que vivemos atualmente, o medo. O medo. Eu acho que o pior medo é esse medo que a gente tem do outro. As gerações antes do HIV elas não usavam, por exemplo, elas eram muito livres. Elas tinham acabado de descobrir a pílula e elas estavam vivenciando a liberdade sexual. Viveram tão brevemente, puderam parar de ter medo da gravidez que sempre passou pela humanidade. As doenças como sífilis, elas tinham cura, tratamento, já quase universal. Então, era um momento de liberação da contracultura e, de repente, vem isso. Então, tem esse impacto e que faz a gente ter medo do amor, tem medo do toque, tem medo do beijo. Eu acho que é o que a gente está vivendo agora. É uma nova doença que chega, ela não é uma doença que vem pelo sexo. Quer dizer, parece que sim. tem estudos que dizem que tem no esperma, que tem em regiões sexuais do nosso corpo. A gente não sabe. E o que a gente tem nesse momento e a nossa maior proteção é o medo. Eu fico muito assustado porque eu não sei qual é a fronteira entre o medo e o preconceito, entre o medo e a discriminação. Mas, nesse momento, a gente tem que evitar as pessoas mesmo. Isso é muito triste. Eu só mais uma vinha aqui do Wagner. Foi Wagner. Wagner, querido. Obrigado por ter... Rodrigo, você conhece algum estudo que aborde a questão de tantos contos terem apenas dois personagens? São muitos? Wagner, eu não conheço um estudo sobre isso. E, na verdade, eu estou aqui pensando na sua observação sobre o Caio. Porque, de fato, existem personagens às vezes satélites que estão ali, mas eles estão numa massa às vezes. Normalmente, a gente tem dois. Eu reli agora o rapaz mais triste do mundo em que tem isso. A gente tem dois personagens que estão em meio a uma constelação meio massificada de pessoas, estereotipadas, normalmente. é o homem que é divorciado, porém feliz, é a mulher loura, super desejosa e moderna, e ele vai escrevendo. Mas, normalmente, ele se fixa em alguns personagens e dois. Nossa, adorei essa sua observação. Acho mega relevante. Talvez eu estude você. E aí... esse conto é um conto em que há dois homens num bar, um homem mais velho, um homem mais novo, e eles se encontram, e eles se acarinham, eles tocam a mão. Em algum momento, as pessoas ficam incomodadas, parecem dois viados, digamos. Mas não é isso, não é disso que o conto fala, mas são dois. E aí, há uma oposição entre o jovem e o velho. Vou até ler aqui textos que eu selecionei desse encontro. O rapaz fala assim, eu nasci neste tempo em que tudo acabou, eu não tenho futuro, eu não acredito em nada. Isso ele não diz, mas eu escuto, e o homem em frente dele também, e o bar inteiro também. Então, o homem responde com essa sabedoria meio composta que os homens de quase 40 anos inevitavelmente conseguiram. Aí tem outro texto em que o homem fala, que é o homem de quase 40 anos, que é uma imagem que se repete, eu escolhi um outro trecho em que tinha um homem de quase 40 anos. Eles não olham para mim, eles ficam lá naquela segurança armada de família que não admite nada nem ninguém capaz de perturbar o seu sossego falso e não me olham, não me veem, não me sabem, me diluem, me invisibilizam, me limitam, aquele limite insuportável do que eles escolheram não suportar e eu não suporto. Você me entende? Então, sim, tem, Wagner, tem esses encontros de dois, né? E adorei essa observação, vou anotar. Se eu escrever um trabalho um dia sobre isso, vou falar assim, dedico ao Wagner da mara. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais coisa para falar. É, eu vou deixar você falar então, porque faz o nosso tempo também, então você pode falar mais um pouquinho. Tá, aí você me avisa quando tem aqueles dez minutos que eu queria ler um texto, antes assim. Estamos chegando aos dez minutos. Na verdade, estamos nos dez minutos. Ai, Jesus. Bom, aqui é esse livro, é um livro, ele chama de romance mobile, pode ser assim, são três histórias, você pode ler, ele fala isso, você pode ler como três histórias, tô fazendo um jabá do livro, propaganda. Ele não tem versão digital, mas ele está nos contos reunidos, tem versão física, dá para comprar ainda, e os contos dialogam entre si. Então, esse texto que eu li do homem de quase 50 anos, de certa forma, dialoga com aquele homem que foi ver a mãe, tem uns rapazes que sentem as mesmas coisas, é muito interessante esse jogo que ele faz, e é um livro que fala de amor, de encontro, de encontro de almas, amor, e ele fala, eu vou dizer, amor, amor e morte, amor e medo, amor e desencontro, ele fala um monte de coisa, então, fica a dica, e eu vou ler um trecho, vou ler uma carta, não é a carta para a linha dos muros, é uma carta, eu li essa carta, quando eu estava estudando ele, assim, e, quem foi meu aluno, provavelmente já ouviu falar, eu estava um dia lendo o livro de cartas dele, e eu estava no Mavan, e eu, de repente, essa carta surgiu, é a primeira carta, assim, e eu comecei a chorar, lendo no Mavan, é um dos momentos mais inesquecíveis e fortes da minha vida, e eu vou ler agora, a Maria Lídia Magliani, São Paulo, 16 de agosto de 94, Magli querida, pois é amiga, aconteceu, estou com AIDS, ou pelo menos, sou HIV positivo, que parece mais chique, te escrevo de minha suíte, no hospital Emílio Ribas, onde estou internado, há uma semana, ah Magli, que aventura, voltei da Europa, já mal, febre, suadores, perda de peso, perdi, imagina, 8 quilos, manchas no corpo, e sem um tostão, eu vou descontar, todos os detalhes dolorosos, dos dois últimos meses, mas meu santo é forte, e mandou aquele nosso velho anjo da guarda, chamado Graça Medeiros, vinda de Nova York, porque o irmão de S está terminal, depois de pegar o teste positivo, fiquei dois dias ótimo, maduro e sorridente, ligando para a família e amigos, no terceiro dia enlouqueci, tive o que chamam, muito finamente, de um quadro de dissociação mental, pronto socorro na bicha, acordei nu, amarrado pelos pulsos, numa maca de metal, Francis Farmer, Zelda Fitzgerald, estou quarto neto por aí, tiraram o líquido da minha espinha, esquadrinharam o meu cérebro com o computador, furaram as veias, enfiaram canos, tenho no peito, já estou íntimo do tripé metálico, que chamo de calos, em homenagem a Tom Hanks, etc, etc, não tenho nada, só um HIV, onipresente, e uma erupção na pele, que cede pouco a pouco, Maria Lídia, nunca pensei, eu sempre pensei, por contas, histórico, infeccioso, feito com médico, tenho isso há 10 anos, e paz, me estou bem, nunca tive medo da morte, e além disso, acho que Deus está me dando oportunidade, de determinar prioridades, e eu só quero escrever, tenho uns 4, 5 livros, para parir ainda, Tchê, sou criativo, tipo Derek Jarman, Cazuza, Hervé Guibert, Cyril Collard, e estou cercado de anjos, minha irmã Cláudia, sempre é mais brava e bela, veio de Porto Alegre, ficou dois dias, todos da família lidam bem com a coisa, Nair, a espantosa, não ficou nada chocada, já sabia, só ela sabia, mas nunca duvide de mães, e amigos ótimos, visita todas as tardes, muito amor, maçãs e chocolate, ganhando alto aqui, mais uma semana, vou para o Porto Alegre, e quero ganhar forças para enfrentar Frankfurt, dois congressos na França, outubro e novembro, não sinto nenhum rancor, nenhuma mágoa, chorei algumas vezes, porque a vida me dá pena, e é tão bonita, passei pelos corredores, enfermaria e vejo senos, figuras estarecedoras, saio dessa mais humana, infinitamente melhor e mais paciente, me sinto privilegiado, perdão, peraí, perdão, por poder vivenciar minha própria morte, com lucidez e fé, te amo muito, beijo Marijô por mim, adoro escrever Marijô, nada de ser segredo de Estado, se alguém quiser saber, diga, quem quiser tirar, quero ajudar o tirar o véu de hipocrisia, que encobre esse vírus, mas creia, estou equilibrado, sereno e às vezes até feliz, com muito amor, seu, Caio F, finalmente, escritor positivo, PS, ouço muito Maria Callas, sobretudo a área final da Butterfly, que a gosto me deu, difícil ouvir outra coisa, não se preocupe, não fique triste, tudo me parece muito lógico, que outra morte eu poderia ter, é minha cara, e futilidade sempre foi matéria de salvação, convenhamos que é muito moderno, muito in, só choro porque às vezes a vida me parece bela, o sol, as cores, as coisas, mas é de emoção, não de dor, está tudo certo, love, 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 it's all we need, always, eu acho essa carta a coisa mais linda do Mons, e compartilha com a gente a experiência da dor, e a experiência da consciência da morte, e nos passa, apesar disso, uma imagem de força, perante algo que é inevitável, a gente não é nesse momento, eu acho que a gente tem que ter força aí, e vamos encarar essa situação que a gente está vivendo, e até o momento que a gente possa parar de voltar, voltar a parar de ter medo uns dos outros, Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso final, o nosso tempo está terminando, antes que a gente termine aqui a transmissão, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, batendo esse papo, dava para rolar mais uma hora, né Rodrigo? É. Você está vendo, depois que o nervosismo passou, foi tranquilo, né? É, agora está acabando, não me deu vontade de chorar, estou aqui chorando, levemente. Depois então a gente vê, toda quinta-feira vai ter uma live aqui no Instagram, na Biblioteca da Escola SESC, em Estilo Médio, uma live literária. Acompanhe a gente aí no Instagram, que a gente vai divulgando por aqui. Então, de coração, agradeço a todos vocês, brigadão, Rodrigo. Obrigado a vocês, Zé. Obrigado mais uma vez. Obrigado a quem veio prestigiar, obrigado pela força, pela energia, falar com vocês é muito bom, e obrigado. Ah, gente, estava muito nervoso, deu tudo certo. Ai, meu Deus. Deu tudo certo. Fiquem todos bem, então, tá? Se cuidem, cuidem dos outros, e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. É, eu acho que a gente ainda tem tempo, vamos esperar desligar na nossa cara. Tem, tem aqui, nós temos aqui três minutos. Ah, vamos ler comentário. Dois minutos. É, vamos ler comentário, vamos ler. Quer ler comentário, então, rapidinho, que vai se dar tempo. Só saio daqui expulso. Essa, a Cláudia botou o que aqui? Essa carta, essa, peraí. Essa carta nos traz uma boa reflexão do que estamos vivendo hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Claudinha, você é linda. O que mais? O que mais? É, Rodrigo, não sei lá, eu não sei. Vamos aos elogios, então, né, Rodrigo? Foi lindo, maravilhoso, adoramos. Valeu, né? Beijos. Beijos para todos vocês também aí. Eu quero saber, eu quero saber o que aí, peraí. Por que do Morangos Mofados? Pensa em Strawberry Fields Forever. É a geração dos morangos que mofou, entendeu? Pensa nos Beatles. John Lennon tinha acabado de morrer. É como eu leio, Carla Quirrada, esse título. Viu, Carla, você achou que ia sair sem a resposta? Não saiu sem a resposta. Augusto, eu não ia comer na tua morangia. olha, Tinoco, Tinoco, seu lindo. Isso, Catarina, um beijo, chegou aí. Cláudia Aventura. Claudinha, beijo. A minha irmã, Sibeli, beijo, obrigado por ter vindo. Fernanda, sua linda. Frazão, Clara Cid, minha tutoranda. Oh, que saudade. Larissa. Gente, eu lembro de todos vocês. Não estou de golpe. Eu lembro de todos vocês. Alguns não. Alguns estou querendo descobrir quem são. Zé, eu gostei muito, Zé. Foi muito legal. Isso, está vendo? O que você vai fazer hoje? Trecho forte, a Jana botou aqui, trecho forte. Obrigada por lê-lo. Ela está falando desse último, mas eu tenho a leitura, só não sei dizer exatamente qual trecho. Ah, eu gosto, eu fiquei correndo, podia ler com mais calma, mas ele fala assim, ah, o sol, a vida é tão bonita, é uma tristeza de perder isso, né? Ai, eu chorei tanto, eu estava numa van em Bangu. As pessoas ficaram me olhando na rua assim, eu chorando. Gente, agora vamos mesmo, temos aí, até começou a aparecer o cronômetro aqui, com o restante de 20 segundos. Tá. Então, agora é tchau mesmo, né? Tchau, Zé, tchau, pessoal, obrigado. Prazer, gente. Foi um grande prazer. E o pessoal não foi embora não, o pessoal está aí, Rodrigo, está vendo? Está nos acompanhando até o zero. Até o último segundo. Até o último segundo. Ó, Larissa, Pedro fez. Acabou, gente.